Bom, prosseguindo o estudo de história da igreja, estamos ainda na página 111, agora vamos ao ano 1580 da era cristã, podemos fazer até uma contagem regressiva, mas a contagem regressiva só vai terminar no livro 5, porque o fim das guerras entre católico e protestante vai ser em 1648, aí já é no livro 5. Aí no ponto 82, na página 111, eu falo aí com vocês sobre a fórmula da concórdia, o que é isso que aconteceu em 1580 da era cristã? Bom, os católicos e os protestantes também não viviam só em guerras, eles debatiam algumas doutrinas, e essa fórmula da concórdia, ela debateu entre os luteranos em 1580, a doutrina da predestinação, aquela doutrina que diz que o homem, ele toma atitudes determinadas por Deus, aquela doutrina que diz que o nosso destino está escrito, por isso, predestinação. Eu sempre digo que é a doutrina do horóscopo, o horóscopo é exatamente isso, o horóscopo diz que o teu destino está escrito pelas estrelas, quem são as estrelas que o horóscopo prega? São deuses. O que a igreja católica mudou? Ela só mudou aquele conceito que os deuses escreviam o destino dos homens, e começou a falar no singular, que Deus escreve o destino dos homens, que tudo está escrito, ou seja, a nossa decisão, por exemplo, a decisão do pastor Levi de chamar a reforma protestante de um grande engano, pessoas que foram enganadas pela igreja católica, tanto que Lutero continuou praticando cultos mortos da igreja católica, então ele foi enganado, então eu vejo a reforma protestante como um grande engano. Segundo os protestantes, foi Deus que me predestinou a falar isso contra ele, a coisa realmente extremamente estranha. Essa é uma doutrina pagária, então essa fórmula de concórdia, entre as doutrinas que ela determinou, é que na igreja luterana, o que vigora é também o pensamento que Deus determina o destino dos homens. Veja o que diz esse historiador da enciclopédia histórica e teológica da igreja cristã. Ele diz, declarava que o homem por si mesmo, ou por meio dos seus poderes naturais, não pode contribuir com coisa alguma, nem ajudar em sua salvação, de modo que a conversão não apenas é parcialmente, mas totalmente operação, dom, dádiva e obra exclusiva do Espírito Santo, que a realiza e leva a efeito por sua virtude e poder através da palavra, no entendimento, no coração e na vontade do homem. Bom, o que isso está dizendo de forma resumida? Tudo o que o homem faz, principalmente as decisões religiosas, elas são todas determinadas por Deus. Se o homem decide acreditar no Papa e se tornar católico, isso foi determinado por Deus. Se o homem decide ser protestante e acreditar em Lutero, isso foi determinado por Deus. Se o homem decide ser anabatista e chamar católicos e protestantes de pessoas que praticam batismo enabem, têm doutrinas heréticas, eles acreditam que tudo isso foi determinado por Deus. É verdade. E esse conceito é gerado entre os protestantes e católicos. Vou citar um exemplo para vocês. Bom, em 2001, nós tivemos aquele ataque às Torres Gêmeas, né? Todos conhecem, o 11 de setembro. E eles convidaram um protestante, talvez o protestante mais famoso do mundo hoje, John Piper, um herége tremendo. Aí convidaram ele para uma entrevista lá no jornal, né? Convidaram diversos religiosos e fizeram a seguinte pergunta a ele. Se Deus é bom, por que Deus permite um ataque como esse das Torres Gêmeas? Bom, um cristão normal, um cristão antigo, né? Um cristão, ele responderia como a filha do Billy Graham, que foi convidada também em um programa e fizeram essa mesma pergunta a ela. E ela falou, olha, Deus quer proteger os americanos, mas os americanos estão pedindo para Deus se afastar da vida deles. E foi citando na história dos Estados Unidos, como foi proibida a leitura nas escolas, como foi proibida a oração nas escolas, né? Então, ela falou, olha, Deus quer proteger, mas os americanos não querem ser protegidos por Deus. Essa é uma resposta cristã, bíblica. O que que John Piper, o protestante mais famoso do mundo, vai responder? Ele respondeu o seguinte, olha, não é questão de Deus permitir, porque o entrevistador perguntou, se Deus é bom, por que ele permite? Mas no conceito protestante, Deus não permite, Deus determina. Então, ele falou o seguinte, olha, Deus determinou que os americanos pecassem, porque eles acreditam nisso, é a escolha de Deus. Depois, Deus determinou que os árabes odiassem os americanos. Depois, Deus determinou que os árabes jogassem aqueles aviões na torre. Deus faz tudo isso para mostrar a sua soberania. Olha, quando eu vi essa entrevista, eu falo o seguinte, não é possível que uma pessoa normal acredite em uma coisa dessa. Se você fizer uma entrevista com qualquer ímpio, ele vai te falar, olha, eu pensava que eu tinha que corrigir os meus caminhos para eu poder ser aceito por Deus, mas o que estão me dizendo é que, na verdade, o meu caminho é determinado por Deus e eu não tenho escolha. É claro que essa não é uma doutrina cristã, irmãos. É claro que essa não é uma doutrina cristã. Então, lembre-se, o livre-arbítrio é claro na Bíblia. Deus diz, Eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Então, o que Deus fez? Deus construiu a salvação e colocou diante do homem. Não estaria a salvação construída para você. Escolhe ela, porque senão vai ser a morte. Escolhe a bênção, porque senão vai ser a maldição. Então, isso está bem claro na Bíblia. E todos os povos pagãos acreditavam que o destino dos homens estava escrito determinado pelos deuses. A igreja católica adota essa doutrina louca e, infelizmente, todos os protestantes mantiveram isso. O mais terrível é que a igreja evangélica está começando a pregar isso. E agora, eu sempre aproveito, eu tenho que falar para vocês qual é a doutrina que está por trás desse ensino. A mensagem final desse ensino, eu posso descrever ela para vocês de maneira simples. Em todas as confissões de fé das igrejas protestantes, é o que a igreja católica acredita também, eles dizem que os homens e anjos que pecaram, eles fizeram isso por ordem de Deus. É o que eles pregam. Deus ordenou tudo. Isso está em todas as confissões de fé protestantes. Então, você faz a seguinte pergunta. Qual o anjo que a Bíblia diz que pecou? Foi o querubim ungido. Os outros seguiram ele. Esse é o único anjo citado por nome que pecou. O líder deles, segundo o pensamento protestante e católico, aquele anjo chamado de querubim ungido, protetor, que pecou e se tornou o dragão destruidor, ele fez isso por ordem de Deus. Irmãos, no final a doutrina está defendendo Satanás e acusando Deus. Está colocando Deus como aquele que determinou o mal no mundo. Satanás não fez isso por escolha dele. É isso que a confissão de fé diz. Que Satanás, ele pecou, se tornou quem ele é, por ordem de Deus. Em qualquer tribunal, Deus seria condenado como mandante do mal. O mal teria vindo à existência por ordem de Deus. É isso que está por trás dessa doutrina. Por isso que eu falo para as pessoas. Olha, falou de igreja protestante, que são igreja luterana, anglicana, metodista e presbiteriana, todas elas pregam isso. Além de todas elas terem um batismo inválido diante de Deus. O único batismo que é válido diante de Deus é o batismo que vai até os apóstolos, sempre o batismo de adulto, após a pessoa fazer a confissão de fé. O batismo católico, ele é inválido. O batismo protestante, ele é inválido. Isso é o que a Assembleia de Deus pregava. Nós estamos concluindo um trimestre de escola dominical. Em nenhum momento a escola dominical, a revista se posicionou sobre isso. Mas essas são questões sérias que nós não podemos abrir mão. Então, eu botei esse documento aí para vocês, porque ele é exatamente um exemplo de como eles estavam decidindo a doutrina. Além daquela escolha pela violência, acreditar na guerra justa, ou seja, nós podemos fazer guerra para implantar o reino de Deus, além dessa decisão absurda, haviam decisões doutrinárias também. E uma delas foi essa que eu citei aí para vocês, ok?